É só seguir, devagarinho, o menino maluquinho, isso é uma panela Pra quem vem é só seguir, devagarinho, maluquinho O menino é que sabe, bem baixinho Que num pote de ouro, feito por um alquimista Cabe tudo, tudo cabe, mas só vê quem tem a pista Quem será que sabe, quem será o artista Me disseram que quem sabe, é um maluco pequenino Um moleque de verdade, é um menino maluquinho Cadê? O que você tá procurando aí? O papelzinho da... Da que? O papelzinho do teatro Achou, deixa eu ver Autorizo meu filho a ir à escola a assistir a peça Flitz, ai que bom Não falei? Ah, falou, mas que maravilha, né? Irânia Fala maluquinho Eu só não entendi uma coisa O que é que você não entendeu? O que é teatro? Ih, teatro é uma coisa muito antiga É o lugar onde os artistas mostram história pro povo ver Mas teatro não é igual a novela? Não, não é igual a novela, maluquinho Acho que é assim, né? Não é não, não é não Assim, os artistas da novela, eles representam por o povo ver Ah, meu Deus, não confunde minha cabeça não, maluquinho Vai lá, vai, telefona pro teu avô e pergunta pra ele, porque eu só sei isso mesmo Fala, maluquinho O que é? Hein? Teatro Ó, eu sei o seguinte, que teatro é uma palavra que vem do grego E é aquele lugar onde os atores se apresentam, entendeu? Ah, não, não, não Bem diferente pra te ver Porque teatro é ao vivo, entendeu? Pra ser teatro tem que ser ao vivo ali, cara a cara No gogó nem meio, entendeu? É ao vivo, no gogó É o ator interpretando naquele momento exato Interagindo com a plateia Ou seja, trocando emoções com a plateia Por isso que tem atores que preferem fazer teatro à televisão Teatro, gente, é em essência a arte do ator Entenderam? Gente, eu acho que eu tive uma ideia que vocês vão gostar, sabia? Fala, fala, fala O que vocês acham da gente montar uma peça? Legal! Eu vou ser a ator E eu vou ser a Julieta? Mas você já é a Julieta Eu quero ser o Don Quixote Eu quero ser o Sancho Pança Eu quero ser a Branca de Neve E eu quero ser a Maçã Envenenada Yeah! Ótimo, olha só, gente, silêncio Vamos fazer assim, quer ver? Vamos supor que a quarta série Aqui nós Que a gente seja uma companhia de teatro A quarta companhia de teatro Marlin Grande, maluquinho Adorei esse nome Grande Então, olha só, gente De hoje em diante nós somos a quarta companhia de teatro, tá? E o que a gente precisa fazer? Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Quando a gente quer montar uma peça, quem é que sabe? Ensaiar Grande Mas antes de ensaiar, o que a gente precisa fazer? Escolher o que ensaiar Isso! Grande Lúcio, parabéns! Antes de ensaiar, a gente tem que escolher qual a peça que a gente vai montar Uma peça de teatro, é, filho? É Assina, assina, assina Assina, eu autorizo o maluquinho a ir ao teatro Eu vou ao teatro, eu vou ao teatro Que legal, hein, filho? Flix, muito legal Flix! Gostando, gostos Sabia que eu conheço esse livrinho, Flix? Mas a peça é uma peça ou um livro? Peraí, 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 peraí Uma peça é uma montagem teatral agitada num texto O texto pode ser já uma peça Ou então pode ser um livro Ou então pode ser uma poesia Ou um conto de fadas Que quando é montado em teatro, vira peça Vamos fazer o seguinte Hoje vocês vão pra casa E vão pensar numa sugestão Numa ideia, numa história Em alguma coisa que pode se tornar uma peça interessante Entenderam? E amanhã vocês vão trazer essa sugestão pra mim Tá bom, gente? Então beijo, gente Tchau, até amanhã Oi, mãe Oi, filhinho Adivinha? O que foi? Juro boa nota? Não, mãe Juro nota ruim? Não, também não O que foi? Eu vou fazer uma peça de teatro Que legal, amor Devo ter esse livro? Qual o nome do livro, mãe? Flits Flits Ai, eu adorava quando eu tinha tua idade Cinco? Achei! Achei? Achei, filho Vem Que legal Flits O que tá escrito aqui? Era uma vez uma cor muito rara e muito triste Que se chamava? Flits Flits Nem a paz que tem o azul Era apenas o frágil, feio e aflito Flits Tudo no mundo tem cor Tudo no mundo é azul, cor de rosa Furta cor, é vermelho, amarelo Quase tudo tem seu tom Roxo, violeta Por lilás Mas não existe no mundo Nada que seja Flits Nada que seja Flits Mãe Lembra do Flits? Claro que eu lembro Você quando viu a peça Ficou meses falando do Flits Do azul Do amarelo Era muito engraçado Quando saia na rua Só ficava dizendo Olha, mãe Nunca achei o Flits É mesmo Olha, mãe Aquela mulher O que que tem? Olha a blusa dela É Flits É que eu tava pensando Em sujilir pra Cacau Essa história Que tal? Pode ser legal Mãe, eu quero a sua opinião Acho bom, filhinho Pode ser ótimo Você ainda tem um livro? Ah não, maluquinha Eu te dei esse livro Deu? Uhum Uhum Ai Segui Eu vou esperar Flits Nossa, que legal Zerando Era uma vez uma cor Muita É uma máscara É uma máscara de teatro grego Vocês sabiam que na Grécia Que é o berço do teatro Os atores só representavam de máscara Vamos começar a aula Eu quero saber o que que vocês pesquisaram Vocês pesquisaram alguma coisa ou não? Sim Eu sei Então eu quero saber o seguinte Carol O que que você pesquisou? Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Vai parar esses danços Para a voz Hoje não 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 Tá ótimo Tapeuzinho Fala Quero fazer uma peça de terror Ué Ninguém se assustou? Ah É A peça chata Quem é isso? Gente, quem mais? Quem mais pesquisou? Eu Eu pensei em a gente fazer a roupa nova do imperador O rei está nu O rei está nu Nossa, essa peça é genial É do Anderson É genial É roupa nu É genial Quem mais? Ah Eu pesquisei uma peça que eu tinha visto há muito tempo Flix Muito legal Flix Se a gente for fazer, vai dar uma peça super colorida É linda a peça É linda O que mais, gente? Alguém mais pesquisou? Professora, professora Eu também tenho uma peça É qual? Romeu e Julieta Ó, Julieta Os cílios da noite já se queimaram E o jocundo dia já está de pontas de pés No grumoso cimo das montanhas Ó, Julieta Preciso partir e viver Ou ficar e morrer Pô, gente, eu tô fora Fala sério Eu acho ótimo também Alguém mais teve alguma outra? Não, nem ninguém Ninguém? E aí, Cacau Já escolheu a peça? Isso, são tantas ideias, né? Sabe o que eu acho que a gente deve fazer? Deve fazer uma votação Cada um bota no papelzinho a peça que mais gosta Aí depois a gente conta os votos e decide O que vocês acham? Muito obrigado Muito obrigado E aí, Cacau Você escolheu a peça? A peça mais votada foi... A peça escolhida foi... Foi... A peça escolhida foi... Foi... Flix! Oi, mãe Oi, filhinho Adivinha? O quê? Saiu o boletim? Não, mãe A classe escolheu a peça Flix Ah, que legal, Flix Que legal E aí? Tá gostando? Valeu? É, mãe Tá parecendo mais um padre, né? Vamos chamar Valeu, valeu, sim Vai custar do outro lado Mas acho que ainda tá faltando alguma coisa O que será? Tá ótimo ainda, tá ficando ótimo Deixa eu ver Cuidado que é lá de mim Tá ficando legal, né? Tá ficando ótimo Valeu, meu Valeu, Salvador Muito bom Olha só, então deixar essas coisas pra depois e começar a ensaiar Vem, Flix Vem pro palco Ah, não Agora não Vamos ensaiar Vamos ensaiar O Salvador chegou Vamos fazer aquela parte Que a turma do Arcoídez tá brincando E o Flix vai tentar entrar Tá bom? Tá, e a gente não deixa Isso, isso Ô, Herma É você que escolheu isso Gente, calma, gente Vocês estão brincando Tá, vamos lá Bora, bora Sai, sai do meu caminho Oi Oi Sai, sai do meu caminho Gente, posso entrar na Berlina? Pode ser o cabalinho Deixa o seu cabalinho Vai, vai Não tem um carro pra você Vai procurando Somos uma grande família Nem pensar Porra, Herma Não Não quebra uma tradição Não quebra a ordem natural das coisas Não quebra, tá escutando? Não pode quebrar Olha, de novo Para, gente, para Vamos parar Dá, dá, dá Dá E aí, filho Tudo certo para a estreia de amanhã? Tô preocupada, né, mãe? Ah, não Fica assim, não Fica assim, não? Porque não é você Vai ficar lá na frente Num palco enorme Fica na frente das pessoas, né? Da escola inteira Pior, na frente dos pais da escola inteira Vai dar tudo certo, maluquinho Tenho certeza Vai dar tudo certo Mas o que me importa O que me irrita mesmo É aquela uma parte Qual parte? É que eu tenho Eu quero entrar na berlinda Do arco-íris E aí? É um Herma Fica fazendo muito de caretas Aí Dá uma raiva Fica com vontade de bater Ah, maluquinho Pô, você tem que estar nessa peça Há mais de um mês Deixa pra lá Você tem vontade de bater no Herma Pô, vai ser tão legal amanhã Acho, mãe Não, filho Agora esquece tudo Vamos descansar Pra estar bem amanhã Tá? Vamos descansar Vem Começa, começa Começa, começa Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, né? Aurinho, vem cá Cadê aquele foco Quando o maluquinho entra aqui? Sai em cima Isso, beleza Agora fechar o canhão, por favor E aí, baranja Ah, vai lá, vermelho Ué, cadê o Flix? Flix, é isso mesmo Cadê o Flix? Flix sumiu Lá porrou Vem cá, vem Você tá com medo Coragem Tô com medo Coragem, vai dar tudo certo, tá? Há 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 Gente, gente Mas é só Pode fechar o curtir, então Todo mundo pronto? Vamos lá Camarinha Merda Gente Vamos lá Camarinha Merda 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo no mundo tem cor, mas nada que seja Flix. Que horror, né? Um dia, caiu uma chuva cinzenta. Depois da chuva, veio o arco-íris e cada turma se juntou para brincar. Aplausos 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 Depois dessa horrível briga, a turma do arco-íris correu e foram todos para o camarim. Atenção, gente, todos para o camarim. Flix, no momento de bravura, conserta o cenário. Conserta o cenário, Flix. Quem que é o Flix de olho roxo, original? Ele tem o olho roxo. Quem que é o Flix de olho roxo? Então, Flix resolveu entrar numa bandeira ou brasão. Ei, você entrou na sua bandeira? Não, avala! Quem entrou na sua bandeira? Não, avala! Você entrou na sua bandeira? Não, avala! Você entrou na sua bandeira? Não, avala! E assim, Flix correu o mundo. Pelos países mais bonitos. Pelas terras mais distantes. Pelas terras mais antigas. Pelos países mais jovens. E nada, nada no mundo é Flix. Flix, ou pelo menos, quer ser. Mesmo o mar, com a sua inconstância, não tinha lugar para Flix. Nenhum companheiro. Um par, um amigo, um irmão. Até que um dia, o Flix parou. Parou e parou de procurar. Flix parou para bem longe e foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, e subiu. Às vezes, o que ninguém sabe, é que a lua branca, quando está no céu, às vezes fica vermelha. Às vezes, fica amarelo. Mas o que ninguém sabe, quando somos as crianças, é que a lua, de perto, de perto, é flintosa. E agora, quer curtir a peixão? O que é que acontece contigo? Para, para. Para, para, para com isso. Vocês podem me explicar o que aconteceu? Este otário aí. Otário não, otário não. Foi esse bobo do baluque que começou. É bobo nada, passarinho. Passarinho não, cala a boca. Vamos parar com isso. O que a plateia tem a ver com isso, gente? Pelo amor de Deus. O que vocês acham que o Ziraldo pensou dessa palhaçada de vocês, hein? Hein? Pode me dizer? Olha quem vem falar com vocês. Alô. Oi, Ziraldo. Tudo bem? Desculpa. Caiu tudo, né? Eu estava querendo fazer um melhor. O que? Foi sensacional. Eu adorei. Ih, chorei. Fiquei tão agambando. Oi. Não era para cair, não? Não. Então foi ótimo. Parabéns. Ah, então me dá um abraço. E essa panela Fritz, hein? Vai lá, vai. Fritz, dá um autógrafo. Fritz, me dá um autógrafo. Autógrafo? Muito legal. Muito legal. Isso aqui é na sua cara quando eu tinha 5 anos, ué? Você quer dizer que eu vou ser Flitz, falando que você... Ah, pode ser. Mas é claro que é. As histórias se repetem, só mudam os atores. Eu vou ser o Flitz e tanto. Vai lá. Filho, ai, você tá me amado com o Flitz. Parabéns, amor. E aí, rapaz. Não, vovô, aí. E aí, rapaz. Muito legal. E aí, cara, eu tô dando autógrafo, cara. Parabéns. Legal. E aí, você tá me amado com o Flitz. Parabéns. Muito legal. Tira alto, tira alto, tira alto, tira alto, tira alto. Para quem vem é só seguir devagarinho. Isso é uma panela. Para quem vem é só seguir devagarinho. Maluquinho, o menino é que sabe. O xixu. Bem baixinho. Que num pote de ouro. Feito por um alquimista. Cabe tudo, tudo cabe. Mas só vê quem tem a pista. Quem será que sabe? Quem será o artista? Me disseram que quem sabe. É um maluco pequenino. Um moleque de verdade. É um menino maluquinho.